River e Piauí entraram em campo para realizar uma partida amistosa. Dentro de campo, a partida não parecia nada amistosa. As jogadas eram bem divididas. O árbitro Antônio Dibb teve bastante trabalho. Sobrou cartão amarelo para todo mundo. No primeiro tempo, o placar foi de 0 a 0. Mas no segundo tempo, substituições do lado do River e do lado do Piauí levou a melhor a equipe do River com as substituições. Lucas Bacelar entra e faz uma 0 de cuca legal. Depois foi a Verde e Fabinho ter o trabalho de apenas escorar para o fundo da meta. O goleiro Dalton, o grandalhão de 1,98m, na dividida com o baixinho Dênis, levou a pior. Foi substituído e o clima fechou. Como o atacante Lucas Bacelar não tinha nada a ver com isso, a bola sobra para ele. E ele faz o terceiro do River e o segundo dele na partida. Placar final, River 3 a 0. O técnico Flávio Araújo prefere ter mais amistosos para poder avaliar sua equipe. O jogo em si sentiu, porque veja bem, o Piauí foi um bom adversário e sempre vai ser um grande adversário, mas a equipe sentiu que tanto que 15 minutos no segundo tempo eu comecei a mudar antes do tempo que eu já tinha previsto. Então começa a preocupar essa questão de ritmo de jogo, nós vamos ter que reavaliar a programação, porque é para a gente chegar na competição. Se você pega três adversários que estão jogando no quarto e domingo e a gente sem jogar é complicado. Do lado do time Rubranil foi a vez do técnico Marcão. Ele disse que o resultado não diz nada dentro de campo e também precisa fazer mais amistosos para poder avaliar sua equipe. A nossa equipe se comportou da forma que foi passado, da forma que a gente vinha treinando. Se comportou bem após as mudanças, houve um desencaixe, jogadores às vezes não posicionaram, não se postaram da forma que a gente tinha combinado, tinha treinado e daí saem os gols. Os gols não vão dizer o que foi a partida. Depois das explicações do técnico Flávio Araújo do River e do técnico Marcão do Piauí Esporte Clube e a vitória por 3 a 0, o futebol piauiense começa a conhecer o novo artilheiro e o novo ídolo, Lucas Bacelar. Espero, né, trabalhando sempre na humildade, sempre que eu vou jogar bem, mas trabalhando sempre para estar bem no campo. É isso aí, seja o que Deus quiser sempre.